Entre eu e você É que filme assistir Toda a gente vai conseguir Qual a rota pra sair Quem dirige Quem vai perder Qual igreja vai casar Contra a casa ou o até Fazer festa ou viajar Qual o nome do bebê Mas todas as bolinhas Chegando em trás Tirando essas dúvidas O resto é certeza E vira até virando o rosto Virando o olho Fechando a aliança no dedo Virando o rosto Envergonhado é o olho No retrovisor E toda uma estátua na minha cara Peguei na boca de alguém na rua Correndo o rosto Que ele tem que falar Eu de mim até Go Novicín0 1974 Obrigado.